E sobre a campanha de incentivo e remuneração, o que é que a gente tem aqui hoje? Tu sabes que, bom, temos aquela campanha... Eu sou quase um galista. Quase um galista. Eu sou quase um galista. Eu estou querendo saber o que é que eu tenho que fazer para pegar meu galo de ouro, subir naquele palco e contar a minha história. Eu estou no Brasil, fez segunda-feira há 23 anos que eu estou no Brasil. E eu fui convidado para ir num galo de ouro quando eu não trabalhava ainda na marca. Eu era fornecedor da marca e eu fui convidado. E eu fui nesse galo. E chorei. Tipo eu esse ano. Que nem uma madalena. Tipo eu em janeiro. Chorei absurdamente. E desde aquele momento eu fiquei com essa sensação. Como é que se ganha uma coisa destas, não é? Eu não tive o prazer de ganhar um galo. Mas eu tive a responsabilidade e o prazer de organizar, de montar as cerimónias e os eventos de 13 galos de ouro até hoje. 13 galos. O deste ano foi o 14º. É porque houve um que eu estava com Covid e eu não pude fazer o galo. Eu fiquei desesperado em casa a tentar fazer remotamente. Mas nós tínhamos uma superintendente de eventos super competente que entregou esse galo muito bem. Então eu fiz 13, de fato. Este ano, já por causa da responsabilidade da diretoria comercial, que foi nova para mim há dois anos, a equipe do Marting, titulada pelo Léo II, fez grande parte do trabalho. Mas eu ainda fico invejoso e fico lá a tentar contribuir para fazer o melhor galo possível. O galo, ele não é uma campanha de vendas, tá? O galo é o espelho da alma desta empresa. O espírito da alma desta empresa. Ele é muito mais do que uma campanha de vendas. O momento em que nós... A dedicação, o detalhe com que nós preparamos aquela cerimónia, a redação daqueles textos é integralmente revista por mim. Palavra a palavra. Nós queremos que aquele momento seja o momento em que toda a gente que vê o que é que é uma cerimónia de premiação do galo de ouro, perceba a importância que aqueles vencedores têm para o aumento da segurança financeira da sociedade brasileira. Que é o nosso propósito. É um evento épico. E nós levamos aquilo muito a sério. Com leveza, porque tem que ser uma festa, mas é tudo feito com um nível de detalhe que as pessoas não conseguem, talvez, imaginar. É literalmente feito à mão, né? É literalmente feito à mão. Os fornecedores que trabalham connosco, e muitos deles há muitos anos, e que fazem o galo, eles dizem não conheço um cliente que meta a mão na massa tanto como vocês metem nos vossos eventos. Porque isso não é só no galo. Todas as nossas viagens de incentivo, elas são desenhadas por nós. Claro, com parceiros importantíssimos que nos ajudam, tá? Mas eu estava agora reunido com a Carol, a partir de 5 minutos por causa disso, porque nós estávamos a terminar, eu e ela, o detalhe de uma viagem de incentivo que nós estamos a oferecer aos vencedores de algumas categorias nossas de produção... Para onde? É uma viagem nacional, é uma viagem que eu não te posso dizer porque é surpresa para eles também. Ah, até para todo mundo. Eu não te posso dizer para onde é, porque eles também não sabem, tá? As pessoas só sabem que têm que estar em São Paulo num determinado dia, uma determinada hora, exatamente como eu te estou a dizer, onde entraram numa van, e dali por 4 dias são nossas. Então nós temos, basicamente, 4 campanhas, não é? Nós temos uma campanha de 1º semestre, a Arrancada, nós temos a campanha do 2º semestre, que é a Arrebenta, ao longo de todo o ano temos o Galo de Ouro, e depois temos algumas coisas que são coisas de caráter mais regional, que são geridas pelos superintendentes das unidades de negócio, é importante que eles tenham alçada para fazer campanhas regionais, que atendem a gostos e a necessidades estratégicas da nossa presença regional naquela praça, e a isso tudo nós chamamos MAG 360, que é o conjunto das campanhas da MAG, e que tem tido muito sucesso nos últimos anos. Primeiro, não é por falta de campanha, só temos várias campanhas. Eu acho que aquilo que é uma diferença, que eu consigo encontrar, e que se soma às nossas 39 unidades de produção espalhadas pelo Brasil, é essa disciplina e esse prazer. O que ninguém sabe é que é uma disciplina e um prazer, mas deixa para lá. É essa disciplina e esse prazer que a gente tem de estar próximo. Se eu tivesse que escolher uma coisa, é a proximidade.